O plano vai parar, né? É isso mesmo. E olha os águas que eu vou perceber. Olha lá, pertinho daqui. Daqui então, aqui de Itagatinha, mais uns 80km. Não, 76km. 76km. Da rodoviária até lá são 100km. Da rodoviária lá do plano. Vamos dar uns lugares mais próximos, né? Daqui é os águas. Agora, a feira do Troca, eu acho que ainda vale a pena. Ir na feira do Troca. Só que a feira, por exemplo, se você sair daqui de Brasília, no sábado você é bacana, agora é no sábado mesmo. As pessoas às vezes vão chegar no domingo, mas veja que é roça. As pessoas são nessa feira 6 horas da manhã. 10, 11 horas já está acabando tudo, já não tem mais troca. Você acordar às 9, chega lá às 11, você vai achar nessa feira. E tem vários shows antes, tem esses horror, exósceles na escola. Também, né? Então, acho que ainda vale a pena, porque tem muita troca ainda, com as pessoas que vêm daquelas cidadezinhas, aqueles vilarejos todos, voltam e vão para ali. Para trocar, né? E em dezembro tem outro. Lá troca-se tudo. Troca-se tudo. Com a velha, com comida, com galinha, com peixe. É, troca-se tudo. É. É porque, sabe, que isso aconteceu o seguinte, lá quando eu falei que ele ficou aquele desmanche, então era assim, eu plantava uma mandioca, então eu fazia uma farinha. você tinha um milho, né? Então eu trocava com você. E então é isso, as pessoas foram trocando. Sempre trocando. Ou então você tecia lá uma coxa bacana e tal, eu estava pesquisando, eu ia trocar com alguma coisa que eu fazia para você. O artesanato de lá, né? O palio de milho. É, exatamente. O palio de milho, de bananeiro, né? É. O trançado, o teatro, muito bonito. As festas de barro. Então assim, o lugar é muito charmoso. Eu acho que às vezes o pessoal empolga, assim, meio que vira uma, meio que uma bagunça, determinadas festas. Mas a feira do próprio é uma coisa muito interessante. É porque ela foi assumida pelo povo da região, né? Pelo da região. Quis aí. Na verdade, eles se legitimaram. Porque, imagino que no começo era isso, as pessoas de Brasil, elas que, espunham, né? É o contrário do que é hoje, né? Mas elas foram percebendo que tudo que elas faziam tinha valor. E tinha gente que dava valor aquilo. Então aquele bem que era um sonho, a rádio é um sonho. Mas ela fazia coisas incríveis. Ela não tinha ideia daquilo, que valia aquilo lá, né? Então, começou a autoestima, voltou. Na feira do próprio. As pessoas começaram a se orgulhar do seu fazer, do seu ser, né? E também, um dos motivos para fazer isso aqui, para, olha, o pessoal da cidade conhecer a sua história, se orgulhar dela, e pegar o passar e continuar. Porque aquilo não aconteceu de uma hora para outra. então, e aí, pode continuar. Tem uma coisa de muita integridade, muitas pessoas que fizeram a história, né? Então, Algumas ainda estão lá, né? E se você chegou lá, você de repente tem um caminho, você pode seguir. Então, é isso. Beleza. Obrigado. Obrigado. Durante a exposição, que vai até dia 29, vai ficar passando o filme que o Zé fez, durante esse mês. É um doc de, mais ou menos, uns 19 minutos, né? O doc, que no qual a gente vai assistir agora. Ok?